Quando comecei na Binary, eu disse que teria a maior banca já vista do Brasil. Fui taxado de louco, mas está aqui o resultado. Só mais de R$ 98 mil em banca e em conta real. Se você quer saber o meu gerenciamento e como eu faço para ter o meu lucro, fique comigo nesse vídeo. Editor, posta a vinheta aí. Tudo o que eu ofereço é a verdade, nada mais. Fala, jovem trader. Sou Tarek Pletsch, engenheiro trader, empresário, criador da mentoria, mestre da Binary, onde eu forneço 15 robôs, 15 manuais, aulas em conta real e os meus 7 segredos de operação. Eu vou moldar, lapidar você para se entronar com o trader de robôs, operar com os meus robôs, com as estratégias que eu desenvolvi, utilizando meus estudos na engenharia, no meu mestrado, probabilidade estatística avançada. E estou propondo no vídeo de hoje o meu gerenciamento. Eu vou voltar para a conta virtual para confirmarem de fato. Eu já faço uma pergunta para vocês. Qual é o valor da banca de vocês e qual é o valor que vocês acham que vocês devem ter para fazer dinheiro? Eu quero que vocês pausem e comentem agora aqui embaixo e no final do vídeo eu vou dizer qual banca necessária para vocês fazerem dinheiro. Eu vou retornar. Se vocês observarem, minha conta virtual é avaliada em 8.910 dólares. Agora, olha a real. A minha conta real é mais que o dobro da minha conta virtual. Isso é algo cabuloso, estrondoso, tempestuoso. E para você que tem o objetivo de fazer grana e acompanha o Plex Trader, o gerenciamento é fundamental. Sabemos de prática que as opções binárias são operações de alto risco e contemplam vários fenômenos, várias operações, estratégias, conteúdos, opções. Temos tics, temos apostas, temos um minuto, dez minutos, velas, temos tics, temos gráficos, temos candles e como que nós podemos de uma maneira pragmática, cristalina, afunilar e trazer um conhecimento para você, uma estratégia para você ganhar dinheiro. Primeiro, você não vai fazer dinheiro com o banco abaixo. Isso é algo óbvio. Se você busca uma transformação, uma metamorfose, o primeiro ponto é entender que banca pequena, o seu lucro é pequeno. E se a sua banca é alta, o seu lucro é um pouco alto. Eu vou mostrar agora a planilha de gerenciamento do canal Plex Trader. Eu vejo muita gente me mandando mensagem no meu Instagram. Me sigam no Instagram, arroba Plex Trader. E as pessoas me falam, Plex, eu tenho uma banca de 100 dólares, eu consigo fazer 5 dólares por dia? Na lata eu já falo, impossível. Eu duvido que você faça 5 dólares por dia. Que isso, Plex? Tem canal de YouTube, tem gente no Telegram, no Instagram, que diz que dá para fazer 10% no dia, 5% no dia. Então, toma isso aí. Para quem não sabe, Warren Buffett, você não tem conhecimento desse cara, que ele está na Forbes como o cara com maior capital do planeta. Você já está errado. Podemos observar que ele é o principal acionista e presidente do conselho de diretor executivo da Berkshire. Preste atenção, constantemente citado pela Forbes, uma das pessoas com maior capital do planeta. E você tem noção do quanto que ele faz por ano? Eu vou entrar no pente agora e vou mostrar para vocês que o Warren Buffett, em 12 meses, para vocês entenderem, o homem mais rico do mundo em 12 meses, 12 meses, ele faz. Em média, em 40 anos da vida dele, ele fez 30% ao ano. Você acredita que em um dia, um dia, você vai fazer 5% agora? Sou engenheiro, sou mestre, tenho estudo. Não precisa ter faculdade para você fazer esse cálculo. Só se tu for muito jegue. Se em um dia você faz 5% vezes 365 dias, 1.825. Então, o cara que você acompanha, que tu baba ovo no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, que fala que você vai fazer 5 por dia, está dizendo que você vai fazer, presta atenção agora, 1.825 dividido por 30, que você vai fazer 60 vezes mais que o homem mais rico do mundo. Então, não seja enganado. Siga a planilha do canal. Você que tem banca baixa, você vai ler primeiro. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, é muito importante para ajudar o canal. Na descrição tem treinamento gratuito com robôs. Tem as redes sociais e me sigam no meu Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição o valor de vocês aproximado e o quanto vocês devem fazer por dia para a sua segurança. Quer saber como minha banca já vai passar de 100 mil reais a partir do mês que vem? Eu quero você, se você tem atitude, busca mudança na sua vida. Eu quero você agora na minha mentoria para você crescer. Quem investe em conhecimento, rende bons juros. Se liga só no que você vai aprender. Você realmente conhece o que é a mentoria do Pletsch Trader e como eu vou te ajudar a fazer dinheiro com robôs de investimento? Eu vou destrichar os 8 módulos e tenho certeza que você ficará espantado. Esse é o módulo de apresentação. Vou te mostrar em instantes todo o conteúdo da mentoria, inclusive a minha plataforma de robôs oficiais, a mentoria em si e o super robô Pletsch Trader como os meus 7 segredos de operação. Você sabia disso? Resumindo o conteúdo da mentoria, o treinamento total tem a duração de 8 dias, onde nesse montante você terá acesso a 15 super robôs de investimento e a 15 estratégias manuais avassaladoras, onde você sem dúvida nenhuma vai fazer dinheiro como eu faço e como hoje eu tenho a maior banca do Brasil avaliada em mais de 80 mil reais. E no último dia de treinamento, ou seja, o oitavo dia, você terá enfim acesso ao super robô Pletsch Trader, os meus 7 segredos de operação e a plataforma com todos os meus robôs oficiais. Ah, e eu tenho um bônus extra para você que finalizar o treinamento, que eu não vou anunciar aqui. E somando todos esses segredos de operação, você vai operar com tranquilidade, com gerenciamento e o emocional 100% estabilizado para derrubar a corretora, fazer as suas metas diárias e sim, alcançar o seu lucro e no final do mês fazer os seus saques. A minha meta é fazer você ganhar dinheiro. Cansou de trabalhar para os outros? Não tem uma fonte de renda? Quer fazer uma fonte de renda perto da sua família? Isso eu vou proporcionar para você. Você que está aqui é uma pessoa de iniciativa, diferente de 99% da população brasileira. O seu sucesso é garantido. Mão na massa e vamos começar. O meu WhatsApp está na descrição desse vídeo e qualquer dúvida me ative o mais rápido possível, não importa a hora e o dia. Eu disponível, e irei atender e sanar todas as suas dúvidas. Sem enrolação, mão na massa.